Agora você pode mandar na sua carreira, nos seus ratos, nos seus cabelelelos, leilos Mas esse é o meu programa, esse é o quadro do meu programa, minhas regras Chupando um picolé, derretendo Qual o teu maior sonho, hein? Ai, eu sou mais anotizada, mas já tô tipo... Qual o teu maior sonho, hein? Ai, 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 sonho É picolé, gente Ai, desculpa Tia, é picolé É que nunca cabe a água do Flareira Nossa, a gente falou um negócio super sério, tipo Que nunca cabe a água, gente Que a gente tem regada de água Agora, num clima competitivo Tudo bem, Fabiola Tudo, e você sabe Vem cá, como é que estão os seus projetos? Porque assim, eu tô encaminhada até 2050 Numa série de projetos que eu vou levando Como é que tá pra você? Ah, tô incrível, tô indo pra Hollywood agora Ai, eu comprei um terreninho lá Ah, mentira Será que é no mesmo lugar onde eu tenho várias casas? Acho que não, só tem o meu, é uma ilha chamada... Mentira Ai, que amor Ai, é muito legal Ai, amor, eu tenho um território inteiro, né, gente? Eu tenho ilha, eu tenho praia particular É mesmo? Lá em LA Eu não costumo ir à praia porque eu tenho um iate que é do tamanho de três continentes Então não dá pra andar muito, né? Ai, eu não tenho iate Eu acho uma babaquice ter iate Ai, eu amo, gente Não precisa, eu tenho um transatlântico mesmo Porque eu gosto de levar família Onde é que fica seu transatlântico? Meu transatlântico, ele fica em Miami Ah, é? Vai ver como é que tá escrito agora Miami Miami's Wernick Caso você não tem amiga Mas você fez coisa de Paulo Coelho Ah, é pra jogar na cara, querida Não Você que sabe Eu tenho coisas pra falar pra você O quê, por exemplo? É, daquela época do café de bota-foga Que a gente tinha Ué, pode falar, não tenho medo de você falar, não Eu vou tomar uma... Ah, aquele dia que você foi lá em casa e pegou o cupom Eu não peguei nada porque eu não sou obrigada a roubar o cupom no meio do seu c... Ah, 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 ah Você roubou o que? Eu sei, todo mundo roubou Eu não sou obrigada a roubar o cupom no seu cupom no meio do seu c... Um pau de duas cabeças Você pegou E quando tirou, não aconteceu muito O quê? Nada, meu amor Então tá, Fabiola Um beijo Beijo Maravilhosa E agora Muito obrigada Agora, você é de Curitiba Que vem do Tupi-Guarani Curi-Pinheiro-Pinhão-Tiba Quer dizer, quantidade Qual a etimologia da palavra ofitalmo? Sacanagem Agora, você é casada com o Emílio Dantas Na quarentena vocês não tiveram probleminhas, não? Ah, todo mundo teve, né? E eu aproveitei, eu pedi o divórcio várias vezes Porque ele não podia sair de casa Então eu falava, acabou Pode ir embora agora É, vai Você não pega outras coisas e vai Eu não tenho como, tá, tá? Você tá vendo uma pandemia no mundo Não é por isso, você me ama Você me ama, você quer ficar E eu fiz isso várias vezes Até que ele falou Tá Tá bom Eu quer? Imagina Mas a gente voltou graças a Deus Adeus E uma boa maçã com o nome dele Comeu por cima E muito mel Em cima da geladeira Com o santadório virado pra baixo Senão não te virava ele nunca mais E é verdade E uma vela Depois uma vela também E uma vela Uma vela Ah, fiz tudo que é simpatia, minha filha Não vou perder esse homem Um homem tão novo Eu vou... Obrigado.